Olá, tudo bem? O tempo nessa sexta-feira deve ser de mais calor e predomínio de sol na parte da manhã no estado. À tarde, há chance de instabilidade. No Vale dos Sinos, o dia começa com sol e poucas nuvens, mas a temperatura sobe ao longo do dia e pode haver pancadas de chuva à tarde. A mínima fica em 19 e a máxima em 29 graus. No Paranhana, também pode chover a partir da tarde. A temperatura oscila entre 17 e 28 graus. No Vale do Caí, o dia começa com sol, mas pode chover à tarde e à noite. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. Faz calor também na serra. Por lá, também pode chover a partir da tarde. A mínima fica em 18 e a máxima em 29 graus. No litoral norte, a sexta começa com sol e a previsão de chuva para a tarde e à noite. A temperatura oscila entre 20 e 27 graus. Mesma situação em Gravataí região. Sol pela manhã e possibilidade de chuva à tarde. A mínima fica em 16 e a máxima em 30 graus. No fim de semana, faz um pouco menos de calor, mas a chuva permanece na região. Tenha uma ótima sexta-feira. Tchau! 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 Tchau!